Música 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 Ei, esse é intruso Cara, esse é intruso pra caralho O Wesley é um puta carro, hein? É sim É sim, é sim E aí, ó, já apareceu no vídeo, ó. A gente só faz o vídeo, da gente tirando foto. Tira. Vai colocar a carinha redonda. É, obviamente. Boa. Isso que é... Nossa, que saída, véi. Vai dar. Bora! Enfim, não consigo falar, mano. Que merda. Ai, que gato. Olha o hold do lancer aí, ó. Ou o lancer do hold. Ou hold do hold. Lancer do load. Chega! A cor desse carro, mano. Tem que estar pra ver a câmera. Tem que estar pra ver a câmera. E aí, ó. Bom, vamos lá. Pouca gente, hein? Música Ai, Calica Aí, ó Que carro, velho É, Dona e Jesse É, sim Que carro, velho Que carro, velho Que carro, velho A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?